Caramba, vocês são demais! Vamos ver com mais força, com mais força agora. A galera lá de trás, aqui da frente, vai! Bater no palco, bater no palco mais. Vamos para a nova Calvi agora, o barulho da garganta! Da garganta! Da garganta! Silencio! Caramba, que galera educada, palmas para vocês! É o seguinte, vamos pra cima, vamos pra cima. A gente vai tocar bem baixinho, só pra vir todo mundo cantando com o Paulinho, olha só. Oi, numa festa cheia, vai! Vem na minólogos que me acordou. A meia-luia de solidão, aquele tempo que você trouxe. Senti na pele a tua energia. Quando eu peguei o leito a mão, a noite inteira passou por cima. O tempo ou o dia que eu não sou, quase no fim da festa. Desde então você se viu. A minha fantasia, tudo era você e eu. O tempo ou o dia que eu não sou, quase no fim da festa. Eu pergunto ao lado que eu não sou, quase no fim da festa. Eu pergunto ao lado que eu não sou, quase no fim da festa. Vem na minólogos que adorando. Eu pergunto ao lado que eu não sou, quase no fim da festa. Eu pergunto ao lado que eu não sou, quase no fim da festa. O bebê não existe A minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do que eu wanna dance E já lançava do que eu wanna dance Lembrava você Eu sou eu, mas não me esmalava Eu perguntava do que eu wanna dance E já lançava do que eu wanna dance Lembrava você Eu sou eu, mas não me esmalava É pra cá, é minha voz É minha voz Eu perguntava do que eu wanna dance E já lançava do que eu wanna dance Lembrava você Eu sou eu, mas não me esmalava Eu quero que eu wanna dance Eu quero que eu wanna dance E já lançava do que eu wanna dance Lembrava você Eu sou eu, mas não me esmalava É pra vocês Eu sou eu, mas não me esmalava É pra vocês Um sonho e um mar São as mãos São as mãos Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau